Música Para dar continuidade ao cronograma do projeto Câmara.com.vc, alunos do terceiro ano do ensino médio do Senai de Jaraguá do Sul receberam palestra ministrada pela coordenadora Laura Peretto. Com uma linguagem bem simples que inclui vídeos, o projeto tem por objetivo apresentar conteúdo político para aqueles que ainda estão se preparando para votar. Tudo isso está na Constituição. Como que funciona a eleição, o que o político precisa ter para se candidatar a vereadora, para se candidatar a presença de presidente. Está tudo na Constituição. O trabalho realizado na escola contemplou assuntos importantes para a educação política dessa garotada. A conceituação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, atribuições específicas dos vereadores, o voto consciente e o exercício da cidadania foram alguns dos assuntos ministrados. Muitos estudantes demonstram satisfação com o aprendizado. Eu gostei bastante da palestra que a gente teve hoje. Tinha vários aspectos que eu não sabia sobre o nosso poder durante o voto. E também conhecendo esse novo projeto da Câmara de Vereadores, onde nós, a população, podemos ter mais acesso, pedindo mais alguns projetos. E eu vejo que a nossa cidade hoje, ela é uma cidade boa, porém, falta espaço para as pessoas poderem ter certo lazer, tem alguns problemas também na questão do trânsito, um pouco de urbanismo na nossa própria cidade. Mas assim, Jaraguá do Sul é uma cidade muito boa, tem muita coisa a propor às pessoas e também tem muita coisa a crescer ainda. Eu gostei muito dessa palestra, pois ela falou com clareza que ela demonstrou na realidade o que cada dos três poderes fazem, o legislativo, o executivo e o judiciário. Mostrou a ligação que cada um deles tem, o que cada um deles fazem e como cada cidadão pode interferir em cada poder. Eu achei essa palestra muito interessante, pois ela abordou todos os assuntos que eu esperava da palestra. Ela explicou sobre o poder legislativo, o judiciário e o executivo, o que eu achei muito importante e também abordou sobre o nosso papel na política junto com a sociedade. E eu achei esse programa muito legal e devia ir para outros colégios também, porque é uma informação básica e ótima para todos os alunos. Como parte do projeto, os alunos irão à Câmara de Vereadores para participarem de uma sessão ordinária, onde terão a oportunidade de apresentar indicações que eles próprios propuseram e serão encaminhadas aos órgãos competentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto